A gente vai recompor a mesa já no sentido da modificação que nós fizemos ontem, tá certo? Então, só lembrando que a gente tinha combinado ontem da tarde, é que nessa fase agora, a gente vai ter aqui presente Guilherme Berneco, Eduarda Sessi e Bernardo. A ideia desse momento é dar continuidade, de certa forma, à discussão da ficha e dos escritérios, né? Trazendo aí Guilherme com essa ênfase também nesse aspecto tão importante que é o impacto do PPG e a saúde coletiva na sociedade e, ao mesmo tempo que a gente já trouxe e pontuamos algumas questões ontem à tarde que precisariam ser apropriadas para a ficha de avaliação até de meio termo e que a gente possa retomar no discurso, em discussão, esses aspectos para a gente aperfeiçoar a minuta apresentada ontem, ok? Então, eu pedi os colegas para que nós temos um pouco de tempo, mas sempre que a gente fez uma proposta de fazermos um turnão, certo? Temos daqui a pouco, a gente vai ter um lanche ali, então a gente faz uma etapa aqui e para em algum ponto para fazer um lanche reforçado ali e voltamos para concluirmos esse momento e fazermos a plenária final. Lembrando que na plenária nós temos uma carta do Rio, ainda para ser aperfeiçoada e aprovada aqui, temos uma moção e temos também que discutir o ponto, o nosso local do próximo encontro. Podem vir. Podem, sim, graças a Deus. Então, eu queria já, enquanto chega Bernardo, está aqui, Guilherme, para a gente confundir. Então, a gente vai manter o que estava previsto mesmo na mesa, não é de fato uma mudança, que é combinado com outra coisa, mas vamos seguir então do jeito que a gente tinha previsto. Ok. Eu queria só que antes da gente começar a mesa, enquanto eles se arrumam, que a gente anunciasse aqui, ontem tudo se resolve na mesa de baixo, não sei se eu estou vendo ele aqui, que é o coordenadorinho, ele estava ali distante, será que ele saiu? Então, o tudo se resolveu ontem no samba e a gente tem, agora a gente já tem até o nome e o local para o próximo encontro, em novembro, e aí eu queria que ele estivesse aqui, para a gente falar. Então, vou chamar aqui o Toninho para apresentar a proposta do local, do nosso próximo encontro. Bom dia, pessoal. Bom, fruto de articulações nocuras, no dia de ontem, surgiu a ideia e o desejo nosso é só de aconchegá-los na região nordeste e nesse momento tão difícil que a gente vive, a gente vê a próxima experiência do Fórum dos Coordenadores, de uma região mais, eu não queria vermelha, eu queria ver o Fórum Rosa, e a gente vê, enfim, está sentindo a conjuntura dessa autopública em um ambiente prazeroso também. Então, nesse dia, estou a proposta do Recife, como sempre, no próximo Fórum, na minha instituição, que é a Piafone de Pernambuco, e eu acho que surgiram, já inclusive, como tema do Fórum, umas coisas que foram muito colocadas aqui, no primeiro momento, e que não foram desnobradas. Que é a distinção biopolítica, de solidariedade da saúde coletiva. O que é isso? E de que maneira podemos praticar essa solidariedade? E, segundo, ternobramento é qual é a política de resistência que nós vamos desenvolver pra enfrentar nesses próximos anos? Eu acho que tem que ser essa a pauta política do nosso próximo Fórum. Eu entendo que não dá pra desmultar a pauta desse Fórum, até aquela questão da avaliação do meio termo, mas eu acho que a gente tem que, sim, discutir política, discutir conjuntura, discutir de que maneira vamos sobre mim. Perfeito. Vamos, então, começar aqui essa apresentação. Não, ainda não tem data plenária final, a gente fecha a data, antecipei a decisão local, e agradecer muito, vou fazer aqui uma salva de palmas da Pernambuco, a terra da minha mãe, bem feliz. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. Muito obrigado. 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 Bom dia, então. Quando eu estava falando, quando me representei aqui, eu estava pela primeira vez participando como membro da diretoria da Brat, porque eu estava me chegando, correndo de uma viagem internacional, meio sonado, eu esqueci de lembrar que eu tinha várias outras pessoas aqui da diretoria da Brat, não só da Secretaria, mas também a Regina, que é também da diretoria da Brat, porque é da Universidade Federal Fluminense, não sei se tem outros presentes, desculpa aí, mas queria fazer o registro. Bom, a gente, na verdade, esse tema aí do impacto, eu vi que ontem à tarde, a tarde inteira, vocês olharam um pouquinho a vista de avaliação, acho que principalmente com foco no, olhando mais a curto prazo para a questão do seminário de meio e caminho, mas sim, eu entendo que o tema do impacto, né, é um tema muito caro, a área de saúde coletiva, né, e é um tema que a gente reconhece, ou veio reconhecendo ao longo do tempo, que ele deveria ter, pelo menos na nossa área, em geral, na avaliação de pós-graduação, mas em particular na nossa área, ele deveria ter um peso mais importante e, ao mesmo tempo, a gente detectava uma certa insuficiência nossa em relação a como avaliar impacto nos programas de pós-graduação em saúde coletiva, tanto que sempre houve essa crítica, né, da nossa parte, acho que também de outros colegas, sobre como é que isso era chamado na ficha de avaliação anterior, que era a ideia da inserção social, né, e aí vinha sempre aquela pergunta, existe algum programa de pós-graduação que não é inserido socialmente, né, qualquer um é, né, então a ideia de inserção social realmente não tem uma analogia direta com a ideia de impacto, então, é, acho que a gente detectava essa nossa dificuldade, né, não só na ausência, talvez, de indicadores concretos de impacto, mas também a ausência de dados disponíveis, né, na plataforma Sucupira, para que a gente, de fato, pudesse avaliar o que é impacto. Bom, é, então, essa discussão, é, ela evoluiu ao longo do tempo, do tempo, né, e no, durante a minha gestão como coordenador de área, nossa gestão como coordenador de área, é, é, várias iniciativas já tinham sido enviadas no sentido de rediscutir essa questão do impacto do programa, né, e isso foi abordado durante o período passado, em várias iniciativas, né, não sei se quem está aqui a mais tempo vai lembrar, que há uns cerca de três, há uns cerca de quatro anos atrás, a CAPES montou uma comissão de alto nível para fazer recomendações para avaliação, essa comissão de alto nível, ela fez suas recomendações, né, é um documento que é publicizado, inclusive, lá no site da CAPES, e esse documento, ele vem com várias contribuições interessantes em anexo, né, inclusive uma contribuição interessante assinada pela professora Benin e a professora Sônia Balsa, não me engano, sobre vários aspectos da avaliação, incluindo a autoavaliação e impacto dos programas. no período passado, no período passado, no período passado, para discutir vários temas, né, sei lá, dentes de quales, árvores do conhecimento, e um deles foi o GT sobre impacto de programas de coagulação, impacto social, econômico, seja lá o que for, né, e a Maria Novaes, que é a coordenadora junto da gente, fez parte, pela saúde coletiva, dessa iniciativa, e discutiu vários aspectos também, sobre impacto social, eu fiz parte de um outro, que discutiu práticas internacionais, no período do GT, práticas internacionais de avaliação, e me coube, naquela época, discutir um pouquinho as práticas internacionais, experiências internacionais de avaliação, para vários aspectos, inclusive, de impacto. Então, um pouco do que a gente decidiu trazer aqui, foi um pouco dessas reflexões, né, e tentando ver em que sentido seria possível, já para essa avaliação, a gente incorporar, talvez, estratégias de avaliação de impacto, um pouco, digamos, mais ousadas, né, ou que dessem um pouco mais de conta do valor que essa dimensão tem para avaliação na área de saúde coletiva, em particular. Eu digo isso porque, se nós nos atermos aquilo que existe, em termos de dados disponíveis, indicadores tradicionais, muito possivelmente, nós não conseguiremos, nessa avaliação de impacto, ser capaz de, de fato, avaliar impacto. O que a gente viu em vários indicadores, em vários componentes da avaliação ao longo do tempo, é que, na ausência de bons indicadores, né, você não é capaz de fazer uma boa avaliação, ou que todo mundo, todos os programas são bem avaliados, né, ou se eles são mal avaliados, porque você não tem indicadores que são capazes de, de fato, apreender aquele conceito, né, ou aquele construto de forma mais válida. Então, trazer um pouquinho dessas impressões, primeiro, com esses documentos que foram gestados ao longo dos últimos anos. Primeiro, é esse documento da DAVE, quer dizer, esse grupo de trabalho, né, montado na diretoria de avaliação, com a participação de vários membros das diferentes áreas de avaliação, como eu falei, a Maria Novaes fazia parte, né, e o primeiro aspecto que eles detectaram é essa multiplicidade de dimensões ou de áreas em que você poderia avaliar o impacto, né. Quando a gente fala em impacto, a gente chega e fala, ah, impacto social, econômico, etc. sanitário, cada uma dessas coisas são dimensões que, eventualmente, necessitariam de indicadores, né, ou específicos, né. Então, a gente não pode falar de impacto social achando que está falando de impacto econômico, falando de impacto sanitário, impacto educacional, impacto na formação, impacto ambiental. Tudo isso são potenciais elementos que estariam contidos nessa ideia do impacto, né. E só para complicar um pouquinho, né, essa mesma comissão sorteou, dentro das 48 áreas de avaliação, são 15 áreas para consultá-las, consultar os documentos de área sobre como é que elas viam, de termos, o que seria impacto naquela área, né, como é que eles avaliaram o impacto, como é que eles viam o que era o impacto, e as coisas que me parecem ali são muitíssimo variadas, né, ou seja, desde atividades de extensão, por exemplo, poderiam ser vistas como alguma medida que poderia, né, avaliar o impacto, e essa eu estou trazendo logo aqui, não é por acaso, mas porque boa parte da discussão do impacto é sobre se o impacto que nós queremos avaliar é o impacto do programa, é da pesquisa do programa, ou são das atividades em geral desse programa, né. Então, essas são questões que parecem óbvias, mas não são, né. Porque, se é o impacto da pesquisa, óbvio que o impacto da pesquisa não é só um impacto científico, né, obviamente, ele pode ter impacto científico, né, mas a pesquisa pode ter impactos sociais, econômicos, sanitários, alguma coisa, mas seria impacto olhando para a pesquisa, que é uma dimensão, digamos assim, bem sólida e característica de programas de boa realização, mas o impacto poderia ser impacto de outras atividades que não necessariamente são relacionadas à pesquisa, como é esse caso, né, ou seja, você pode ter atividades de extensão, que o programa, digamos, avaliza e realiza e estimula e esses programas de extensão eventualmente podem ter impacto, obviamente, né, ninguém está discutindo isso, mas seriam componentes diferentes, né, do que a gente estaria avaliando. Então, a complexidade, quer dizer, eu não vou nem dizer a complexidade, mas essa multiplicidade, digamos, de visões do que seria impacto, tanto do ponto de vista do que que leva ao impacto, e aonde que esse impacto é sentido, na minha opinião, reflete um pouco a ideia de que nós não sabemos ainda perfeitamente avaliar, perfeitamente, certamente nunca, né, mas é muito bem avaliar o que nós queremos avaliar e como nós queremos avaliar, né. Bom, uma ideia que eu acho que é fundamental é que nós queremos avaliar o impacto do programa, né, por meio daquilo que o programa produz, né, e tem duas dimensões importantes aí, né, quer dizer, o programa produz fundamentalmente elementos humanos, né, produz pessoas, né, ou qualifica pessoas que vão ser agentes de alguma mudança, né, e produz nesse componente uma série de atividades científicas, né, ou não, né, e que elas próprias também podem levar a mudanças sociais, econômicas, né, uma mudança na sociedade como um todo. Mas um elemento importante, né, disso é que impacto implica em mudança, né, e olhando a ficha ontem, nós vimos, e obviamente que isso é um problema de todos nós, é que nós temos dificuldade de avaliar mudança. Boa parte do que nós olhamos para avaliar são processos, né, e processos não necessariamente levam a mudanças. coisas que estão sendo feitas e que são interessantes e que potencialmente podem levar a impacto, mas, né, para avaliar o impacto de parte, de fato, uma dimensão temporal seria muito importante, né, e essa dimensão temporal, ela é uma dimensão que, de alguma forma, ela fica restrita se você olhar a avaliação do jeito que ela é concebida, que é uma avaliação restrita a quatro anos. Impacto de pesquisa ou impacto de formação, ele não é sentido rapidamente, né, você imagina, sei lá, um artigo, por exemplo, vamos pensar, é um artigo que vai rediscutir, por exemplo, se, qual é o melhor critério para definir microcefalia, né, ou seja, no serviço de saúde. Esse artigo, por exemplo, é publicado no último ano do quadrinho, sei lá, lá na Lancet. Ela vai ser super avaliada com o artigo, né, com a Lança, tal, 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 qual o impacto? Você não vai ver o impacto agora, esse impacto vai se sentir no próximo ano, possivelmente, até que isso vai ter que ser rápido, né, provavelmente, dada a urgência do problema. Mas muitos vão ser sentidos ao longo dos anos, né, com as mudanças que vão ocorrer nos serviços, nas visões, nas pesquisas, né, que vão acontecer nos próximos anos. Então, como é que eu avalio o impacto nesse quadrinho de coisas que estão sendo realizadas nesse quadrinho? Então, é um pouco difícil, né? Então, para você avaliar o impacto, eu acho que essa é uma dimensão que a gente precisa considerar, nós precisamos nos libertar dessa janela temporal, né, que está nos colocada na avaliação quadrional. Então, a gente vai voltar a isso um pouquinho mais adiante para salientar que esse não é, de fato, um problema, né? Não é, de fato, um problema porque outras áreas já utilizam componentes de informação prévias ao quadrinho para avaliar o que está acontecendo naquele quadrinho, tá? Bom, definições de impacto, então, são muito variadas e eu acho que o que a gente estava chamando a atenção é isso, né, que nós olhamos muito para dados de processo e pouco para dados de impacto no fato e essa é uma dificuldade para incorporar componentes interessantes, né, na avaliação do impacto. Bom, basicamente, olhando para essa ideia, né, de transformação, um dos aspectos que me parece essencial, que nos parece essencial nessa avaliação é que nós temos um componente concreto, né, de resultado, digamos assim, desse programa de pós-graduação que é o seu egresso, né? Então, existem egressos e esses egressos são potenciais agentes de transformação. Então, olhar para o egresso, né, para o que esse egresso faz, aonde que ele está, quem que ele está formando, quais são as suas atividades, que tipo de pesquisa que ele está realizando, é potencialmente um campo bom para avaliar impacto, né, porque ele é um resultado fundamental, digamos, de um programa de pós-graduação é formar pessoas, né, Então, esse pode ser um componente importante. E outro componente que a gente precisa considerar é, excluindo-se, digamos assim, o papel do egresso, é olhar para as atividades do programa, né, em termos de produção, seja ela científica, técnica, ou seja lá o que for, extensão, né, e até que ponto essas coisas, elas estão promovendo mudanças sociais. Bom, vamos passar, então, acho que em relação a, existe uma multiplicidade de indicadores que poderiam olhar para egressos, que de alguma forma, são dados que vêm sendo incorporados e já foram incorporados na última avaliação, né, principalmente por meio desses estudos do CGEE, e que olham para onde que esses egressos estão, né, ou seja, o tipo de atividade que eles estão desenvolvendo, etc. e tal, né, então, olhando o egresso, propriamente dito, né, então, você está dando a dimensão temporal já para ele, né, porque o egresso do programa não é o egresso naquele quadrinho, né, mas se está somando um tempo atrás, né, mas eu estava querendo, a gente estava querendo trazer um pouco mais essa discussão sobre de como avaliar o impacto, digamos, das atividades, digamos, de pesquisa e atividades técnicas do programa. Bom, então, naquele GT de práticas internacionais, a gente foi, olhou várias iniciativas interessantes, tem o Conacismo no México, tem outros na Espanha e tal, e aquele que talvez seja mais conhecido de nós, é o programa, o REF, né, no Reino Unido, né, que avalia não o programa de quadraduação, mas avalia, assim, departamentos, né, mas é um arcabouço interessante de avaliação, que eu acho que poderia, digamos, algumas iniciativas serem incorporadas na nossa avaliação. O REF, ele incorporou mais fortemente a avaliação de impacto nessa última avaliação completa que eles têm, que é de 2014. Então, eles dividem a avaliação desses departamentos em três grandes componentes, né, produtos, né, olhar os produtos em si e tal, o impacto e o ambiente de pesquisa, né, e tal. Então, como é que eles fazem essa avaliação de impacto? Primeiro que eles fazem um recorte de seis anos, né, então, eles já aumentam esse tempo, eu acho que nós deveríamos pensar, talvez, uma avaliação de impacto que pudesse cobrir dois quadrinhos, né, ou seja, coisas que aconteceram, né, os agentes da transformação que aconteceram até oito anos atrás, né, e a transformação que estaria acontecendo ao longo deste quadrinho, né, quer dizer, então, você estaria olhando o que está sendo mudado, né, nesse período, né, mas em função, eventualmente, de coisas que foram produzidas até oito anos atrás. Eu só abri o parênteses, né, dizendo que isso não é novidade, né, eu estava a abrir, por exemplo, o relatório de avaliação da área de química passada, né, a gente entrava disso, né, mas não é só a química que faz isso, por isso, eles, quando vão avaliar o impacto da produção, né, para curso de nota 6 e 7, eles pedem a produção dos últimos quatro períodos de avaliação, né, então, a produção, pedem as 24 melhores produções do programa ao longo dos últimos quatro ciclos de avaliação, e é isso que entra na avaliação deles, então, é por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que muitas dessas produções, né, o programa, ele não se reinventa de quatro em quatro anos, né, alguns se reinventam, né, mas não joga tudo fora e começa do zero, né, as coisas são coisas que vão se alimentando e retroalimentando, então, você abrir mão de olhar para coisas que foram feitas, né, visando o futuro, né, e hoje você está no futuro e você abrir mão de olhar para o passado, é um pouco o contrassenso, né, então, não acho que isso é um problema, não acho que isso é um problema que a gente abra a janela temporal para a incorporação de atividades, quaisquer que sejam, né, isso eu estou deixando bem aberto, eu acho, né, que a gente não está querendo dizer que essa é a atividade só de pesquisa, mas poderia ser produção técnica, poderia ser extensão, isso é uma definição que seria tomada aqui, mas que atividades desenvolvidas ao longo dos últimos oito anos geraram modificações que poderam ser percebidas ao longo desse último quadril, né. Bom, eu acho que um dos aspectos mais tradicionais para avaliar impacto é a ideia de você olhar as citações, né, se você quiser olhar a pesquisa, né, você realmente pode ir lá olhar as citações padronizadas, de forma que isso não seja influenciado totalmente pela área que você publica, papapá, papapá, mas, de novo, você precisa olhar para o passado, né, como eu estou falando, o artigo foi publicado há dois anos atrás, sei lá, no Lancet, ele não vai ter nenhuma citação nesse quadril, né, então, ele não teve impacto nenhum nesse sentido, né, então, para você ver o impacto dessa produção, você teria que olhar para coisas que foram publicadas no passado, mas eu também não queria falar sobre isso, porque eu acho que isso é alguma coisa até mais simples de ser feita, mas é muito mais inscrita, né, porque ela basicamente olha para a produção a pesquisa que derivou no artigo, que foi citado, né, então é um componente interessante, não vou dizer que não é, né, mas, obviamente, é limitado em termos do escopo do que poderia ser o papel desse programa em termos de sua transformação social, né. Como é que o REF faz? O REF, ele faz estudos de caso. O que são esses estudos de caso? Cada programa, lá no caso do departamento, tem que apresentar um estudo de caso e pode apresentar mais um estudo de caso para cada dez docentes, né, que eles têm, né, caso de caso, que no caso não é só necessariamente docente, pesquisadores, etc. e tal. Então, sei lá, se você está num programa que tem dez docentes, que é o nosso caso, você poderia apresentar dois estudos de caso, né, o estudo de caso do programa e mais pelo fato de você ter dez docentes, mais um. Se você tem vinte, se você apresenta três, se você quiser, obviamente. O que são esses estudos de caso? Esses estudos de caso são histórias, né, que estão sendo contadas sobre o que o programa fez e qual é o impacto daquilo ao longo do tempo. Então, o exemplo aqui, trouxe um... Não, trouxe um aqui, vários... estão disponíveis lá no site do HESP, né, o HESP tem todo o documento, então tem todos os estudos de caso, né. Será que a gente consegue simplesmente conectar aqui e passar na tela? É, vamos ver. aqui são vários tipos, cara, é bem interessante que ele entra lá no site do HESP 2014, e tem todos os estudos de todas as instituições que foram avaliadas. Então, aí eu peguei esse aqui, que é um exemplo, só um exemplo, tá? Que é classificado com impacto na saúde, mas pode ser impacto econômico, impacto cultural, impacto social, tem várias ênfases, né, mas isso aqui é tipo impacto na saúde produzido pela London School, cujo título do estudo de caso é melhorando o tratamento da hipertensão nas pessoas mais ou muito idosas, vamos dizer assim. Então, basicamente, é um documento de no máximo quatro páginas, né, em que eles têm um pequeno resumo, né, de qual é o impacto que eles estão, digamos, alegando, né, ou seja, estão apresentando como o que eles consideram impacto, tem uma descrição daquela pesquisa, nesse caso foi uma pesquisa, mas poderia ter sido uma outra coisa em qualquer modo, uma outra atividade, né, uma discussão, uma descrição, basicamente, né, as referências, né, dessa coisa, que podem ser relatórios, podem ser artigos, pode ser o que for para a pessoa que quiser acessar, né, e os detalhes do impacto, né, então, eles vão mostrando, né, ah, ele foi publicado não sei aonde, logo depois ele foi acompanhado por um editorial que colocou em questão a utilidade de tratar, tatatá, como resultado, protocolos nacionais e internacionais começaram a aparecer não sei quanto tempo depois, citando esse aqui como o agente da mudança, e vai por diante, né, fala lá uma coisa relativamente pequena, né, tá, em outros locais, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro, né, outros guidelines foram atualizados, tatatá, e as fontes que corroboram que isso aconteceu, né, o editorial, o artigo, o protocolo, papapá, que citam aquilo, né, e apagou, não é? Então, na minha opinião, não posso falar, essa ideia é uma ideia que daria, por exemplo, obviamente, que são dados que você nunca teria para capturar a plataforma sucupida, acredito eu, né, por que não, né, você adicionar alguma coisa, exigir, essa documentação fosse enviada, né, para que os programas pudessem, então, fazer contar suas histórias bem-sucedidas de impacto em alguma dimensão na sociedade. Trouxe ali, qual é a minha? A gente trouxe só a outra, não, a outra. Não, é isso aí. Bom, enfim, então, eu acho que a nossa questão aqui, acho que a gente está terminando, é olhando, a gente estava olhando um pouquinho para a ficha que vocês estavam discutindo ontem, né, olha lá, a última, a ficha, né, e sem querer, obviamente, não dê nenhum comentário específico sobre ela, entendendo também que a gente está numa fase bem preliminária e olhando diretamente para o seminário de meio do caminho, né, e aí essas alternativas não se colocam, mas em breve teremos a avaliação padrinal, se tudo der certo, né, ou errado, não sei lá, mas que boa parte dessas, das questões que estão aqui colocadas, elas são questões que olham para o processo, né, se você olhar o item 83.2.3, ele fala do engajamento, né, das pessoas nessas atividades, não é, assim como o segundo fala da realização dessas atividades que potencialmente promovem mudança, né, que é realizar dinter, tal, eu sei que é difícil, né, a gente, sei lá, a gente participou de um dinter lá na UERJ, né, Clóber, que a gente entende como muito bem sucedido, mas o fato de ter participado desse dinter garante que a gente tenha feito nenhum tipo de mudança, isso é um problema do dinter, né, ou seja, as avaliações de dinter, quais são as avaliações do sucesso desse programa, né, em geral, né, mas participar de dinter ou participar de atividades de consultoria, né, ou de atividades de interação com a sociedade, são atividades de processo, são importantes, são as formas que a gente tradicionalmente tem e teve para avaliar a inserção social, né, naquele momento, e para a inserção social, eu acho até que é razoável para esse conceito de inserção social, né, quer dizer, então isso é uma inserção social, né, agora impacto é mais do que isso, né, é isso que você se inseriu no sentido de promover alguma mudança no futuro, então eu acho que a gente precisa olhar para isso, né, e eu acho que eu sei que é difícil, né, mas a gente entende que talvez seja a hora da gente pensar em algum tipo de ruptura, né, desse paradigma que está guiando a gente, né, ou seja, de trazer elementos mais qualitativos, né, no sentido de permitir que os programas se expressem de forma mais integral sobre como eles veem o papel daquele programa ao longo do tempo em termos de produção de mudanças sociais. Então é mais uma reflexão nossa, Duda, quer adicionar? eu fico pensando também no meio disso tudo com o que a gente conseguiu produzir aqui para mostrar a mudança na CAPS do tempo da avaliação, a gente já teve a avaliação trienal, a gente agora tem a avaliação padrenal, na fala da Sônia, ela colocou uma intenção de prolongar mais esse tempo, de aumentar mais esse tempo e eu acho que isso é fruto de uma reflexão do próprio GT que vê que impacto é uma coisa que tem essa temporalidade. e a outra coisa que fica sempre que é uma questão que é recorrente é a própria avaliação de agressos, acho que isso está o tempo todo no nosso horizonte, como foi falado ontem, ou seja, ela não pôde ser utilizada no momento da quadrenal anterior mas está colocada como um desafio também para os programas atacados, então são mais esses dois elementos, a temporalidade e o olhar para o egresso cada vez mais necessário. Obrigado.